E aí, atendendo a pedidos, vou tocar esse forrazinho aqui, devagarzinho, viu? Na manha. Eu falei... E aí, Guilhom Limba! Ah, pois. Aí, eu gosto assim, ó. Nem começou o portavessar. Ó, papai! Vai dar certo, hein? Já! Aô, bagacê! Vai dar certo aí, papê! Vai dar certo, já! Fica, amor, por favor, já! Já, amor, fica junto, que contigo me amarro, pois teu cheiro, teu sabor me atrai. Só não é bom quanto você diz, vai embora. Ó, vem bailar, vem dançar. Boa demais ter você comigo, amor, é meu. Te beijar, te abraçar, cheiro e beijo. Só não é bom quando você diz, vai embora. Aô, bagacê! Aô, bagacê! Chicota, 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 maricota, chicota, maricota. É, né, 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 né? Fica, amor, por favor, fica junto, que contigo eu me amarro, pois teu cheiro, teu sabor me atrai. Só não é bom quanto você diz, vai embora. Ó, vem bailar, vem dançar, solte o corpo. Bom demais ter você comigo, amor, é meu. Te beijar, te abraçar, cheiro e beijo. Só não é bom quanto você diz, vai embora. Aô, filho, não tem erro, não. É dois pra lá, dois pra cá, dois pra lá, dois pra cá, dois pra lá, dois pra cá. Vamos nós! Lembra que daqui a pouquinho tem a banda caçacu aqui também, viu? Ah, já! Caralho! 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 Vai! Olha que eu vou botar na tenta novinha, pegar a visão Tipo das vaninha, chega a moradão Menos de um minuto eu vou te levar pro céu Vou te catucar e fazer o bateu eu Botar na tenta novinha, pega a visão Tipo das vaninha, chega a moradão Menos de um minuto eu vou te levar pro céu Vou te catucar e fazer o chão Ó o cuscuz do povo doidão Primeiro tu é bola, depois vem cá no grau Tenho fé que vai dar tudo certo Primeiro tu é bola, depois vem cá no grau Chama na pegada, na batida e no sul Chicota, 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 maricota Chicota, maricota Eu falei? Ei, Guinho Limba Falado, hein? Eu vou botar na tenta novinha, pega a visão Puto das vaninha, chega a moradão Menos de um minuto Menos de um minuto eu vou te levar pro céu Vamos ver, catucar e fazer o bateu eu Primeiro tu é bola, depois vem cá no grau Vai dar tudo certinho Tá uma na pegada, na batida e no sul Primeiro tu é bola, depois vem cá no grau Primeiro tu é bola, depois vem cá no grau Toma na pegada Ah, o velho Senta, viu? Cachaceiro, desci de pé de balcão Recebeu seu sanfoneiro, nossa região Conjunto se convida, que é o fama no sertão O gado passava de tão, o gado tocava, servia de godação A poeira levantando os caras dele gritar Dizendo um conjunto bom A poeira levantando os caras dele gritar Dizendo um conjunto bom Chama na pegada, na batida Chicota, chicota, chicota Chicota, chicota, chicota Aô, fi Lembrando que daqui a pouquinho tem banda caça a cu aqui também, viu? Ai, que dor de dente da gota serena Ai, que dor de dente da gota serena Que dor de dente da junica e goda Oh, ai, que dor de dente da gota serena Ai, que dor de dente da gota serena Que dor de dente da gota serena Ai, que dor de dente da gota serena Eu fui comer um doce na dona jacalena Você tava dentro, sabe? Foi dor de dente, essa paga desse dedo Não deixa de doer Vou arrancar, eu vou botar pra você ver Ai, que dor de dente Que dor de dente da gota serena Ai, que dor de dente da gota serena Ó, velho Vai dar certo, eu tenho fé que vai dar certo Porra Vai Dá mais uma Eu me apaixonei Pela mulher certa Que gosta da putaria Gosta do que não peça A sociedade Tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer Eu só tenho patada Tem amor Tem patada Que não vai de nada Tem patada Eu só sei Que ela Vai dar tudo certo Eu me apaixonei Pela mulher certa Pela mulher certa Que gosta da putaria Gosta do que não peça A sociedade Tá mal acostumada Tem Tem Que é amor Mas a minha só quer Eu só tenho patada Tem amor Tem patada Que não vai de nada Tem patada E só tem Cada puta Chama na pegada Chama na pegada Chama na pegada Cota, Cota, Cota Vai, Cota, Cota A gente não pode nada Essa peça É minha patada Que não vale nada Eu tô de nada Cota, 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 Cota Cota, Cota, Cota Eu tô de carada Chicota, Chicota, Chicota Maricota É bom, é bom, é bom Ó o cuscuz, doidão Pra dormir é mais caro o papel Ah, ah, ah 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 Vai vender mais jumentinha não, viu O meu pai quebrou Será que foi mulher de novo? Agora perdoa foi tudo Venderam nosso carro, isso é um absurdo Venderam nossa casa, nosso apartamento Casar na praia, assim eu não aguento Agora ele pirou, não quero que ele venda O papai foi vendendo, bicho da fazenda O cachorro e a cadela, gata e a gatinha Cavalho e a égua, o galho e a galinha O porco e a porco, o boi e a raquinha Os cabritas e a cabritas e vai vender os jumentos A jumentinha não, a jumentinha não, a jumentinha É meu quebra-galho, é meu vestido, estimação A jumentinha não, a jumentinha não O papai não passa isso, tem a dó do seu filhão A jumentinha não, a jumentinha não Passa isso, tem a dó do seu filhão A jumentinha não, a jumentinha Ela é meu quebra-galho, é meu vestido, estimação Eu falei! E o limba! Vamos pros cuscos! Se conta, se conta, se conta, se conta O meu pai quebrou Será que foi mulher de novo? Dora, pega, foi tudo Venderam nosso carro, isso é um absurdo Venderam nossa casa, nosso apartamento Nossa casa na praia, assim eu não aguento Agora ele pirou, eu quero que ele venda Pra revender o bicho da fazenda O cachorro e a cadela Já tem a gatinha O porco e a porco E a vaquinha, a cabrita e a cabrita E vai vender o jumento A jumentinha, a jumentinha não A jumentinha não Pra não faça isso, tem a dó do seu filhão A jumentinha não, a jumentinha É meu quebra-galho, é meu vestido, estimação A jumentinha não, a jumentinha A jumentinha não Pra não faça isso, tem a dó do seu filhão A jumentinha não, a jumentinha não Eu quero que ele venda É meu vestido, estimação Oi Deixa eu pegar a letra dela aqui Agora vai Acerta aqui Falei pedindo, pedindo uma história pra pintor Já marcha Oi Eu moro no paraíso Sou igual a Daniela Só que eu fico sozinho Esperando a Gabriela Oi 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 Gabriela Bota mais as Coração Mas o amor que eu tenho dela Chama, chama, chama Chicota, 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 maricota, chicota, maricota Casar com a Gabriela Outras coisinhas me faltam A falta não falta O sapato e a gravata Oh 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobe Mais amor que eu tenho dela Já Deu certo aí já Eu já tenho umas coisinhas Eu já tenho umas coisinhas Junto com as coisinhas dela O reitinho das crianças Tem a vaquinha amarela Oh 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobe Mais amor que eu tenho dela Chicota, 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 chicota Oh 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 Ei, Gabriela Quanto mais as coisas sobe Mais amor que eu tenho dela É Chicota, 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 chicota Pode arrumar as suas malas, hoje eu vou buscar você Pode acreditar, meu amor, a peça dessa estranja Hoje eu vou ir ver você Pode acreditar que eu vou ser um pau Titi-ti, ti-ti, 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 ti, ti-ti, todo mundo vai falar Titi-ti, ti-ti, ti-ti vai se perder em nossas vidas Titi-ti, ti-ti, ti-ti, mas eu quero ir você Pode aparecer um pau Titi-ti, ti-ti, ti-ti, ti, ti-ti, ti, ti-ti, todo mundo vai falar Ti, 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 você detém nossas vidas Ti, 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 mas eu quero ir Já, seu menino Eu até quero ser Ah, eu vi Já, mano, pega Já, mano, pega Pra balançar, papai Desce com um risco e uma garafa de cerveja A mina fica doida dançando em cima da mesa Essa é uma tequila, um tiro com limão A mina fica doida, não é pra padecer no chão Só pra esquentar Agora eu vou ligar Com o teclado velho pra essa mina balançar Olha aqui, é só pra esquentar Eu vou ligar Com o teclado velho pra ela vinha balançar Olha, pode ligar, tecata, olha, pode ligar O teclado, liga o teclado que o som já tá anotado Pode ligar, teclado, pode ligar, teclado É o teclado que o som já tá anotado É um pecado que o sonho já tá anotado Pode ligar o pecado, pode ligar o pecado É um pecado que o sonho já tá anotado Alve, alve Alve Eu falei Ei, que oliva Desce o uísque e uma parrada de cerveja Mina fica doida dançando em cima da mesa É somar tequila, mas motivo pro limão Mina fica louca, doida pra descer no chão Desce pra esquentar, agora eu vou ligar O teclado velho pra essa mina balança Agora eu vou ligar O teclado velho pra minha balança Olha pra te ligar o teclado Olha pra te ligar o teclado É um pecado que o sonho já tá anotado Pode ligar o teclado É um pecado que o sonho já tá anotado Olha pra te ligar o teclado Já tá anotado, doido Já vai vir Chicota, chicota, chicota Tá começando agora o porrozinho, viu? Lembrando que daqui a pouquinho tem banda caçacu aqui também Vai! Mais uma boa, hein? Ei! Não aguento mais viver desse jeito Com um apego no meu peito Ei! Não consigo parar de beber Chorando e chamando você Se eu te ligar é capaz de eu morrer Se eu não parar É! Mas parando vem pra pensar É melhor tu ficar e falar Tô no bar Eu vou mesmo é pra viajar Chama as meninas Hoje eu tenho feio Corro tá comendo O peixe tá aqui sofrendo E perdendo o piseco Chão! Chama as meninas Hoje eu tenho feio Corro tá comendo O peixe tá aqui sofrendo E perdendo o piseco Chama as meninas Ah, o peixe tá aqui sofrendo Ah, o peixe tá aqui sofrendo Chama as meninas Não aguento mais viver desse jeito Não consigo parar de beber Importante chamando você De eu não ligar É capaz de eu morrer Mas parado vem pra pensar É melhor tu ficar e falar Eu tô no barco, eu vou mesmo a barriar Chama as meninas Hoje eu tenho feio Porra, eu tô comendo O beijo tá aqui sofrendo E pegando o físico Chama as meninas Hoje eu tenho feio Porra, eu tô comendo O beijo tá aqui sofrendo Pegando o físico Ai, enfim Eu falei Ei, Guiulimba Eu falei Ei, Guiulimba Mais um pedido Vou com água assim Que puder Vou telefonar Por enquanto tá doendo Enquanto a saudade quiser me deixar cantar Vou saber que andei sofrendo E agora longe de mim Você possa, enfim Você possa, enfim Ter felicidade Nem que faça o tempo, miséria Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei pra dormir Tava assim, sei lá Meio apaixonado por dentro Se eu tivesse o tom de fugir Pra qualquer lugar Meia feito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem meu pensamento Vou falar que nada é meu Encontrei o anel E você esqueceu Ai, foi que o barco desabou É só que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você Ai, foi que o barco desabou É só que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você Ao ver o papel Muito bom Você tem mais um pedido aqui Mais uma Bem novinha Essa é bem novinha Você tem o remédio que me cura Com o dinheiro de tanajura Você tem o remédio que me cura Com o dinheiro de tanajura Você tem o remédio que me cura Com o dinheiro de tanajura Você tem o remédio que me cura Ah, meu Quero sair com você Quero sair Quero sair pra gente conversar Eu quero você pra mim Precisar um namorado Vamos tomar um chupinho ali no bar E pular o que você quiser Eu sei que eu tô apaixonado por você Não me deixa de sofrer Ganar a tua mulher Você tem Um dinheiro de tanajura Você tem o remédio que me cura Um dinheiro de tanajura Você tem o remédio que me cura Com o dinheiro de tanajura Você tem o remédio que me cura Com o dinheiro de tanajura Ouvir Eu gosto é da bagaceira, papê Mas dá certo, hein Quero sair com você Quero sair Quero sair pra gente conversar Não me deixa de sofrer Não me deixa de sofrer Ai, que coisinha lindinha Vamos tomar um chupinho ali no bar O que você quiser Sei que eu tô apaixonado por você Deixa de sofrer E ganar a tua mulher Você tem Um dinheiro de tanajura Você tem o remédio que me cura 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 Um dinheiro de tanajura O que é sapo, papê Um dinheiro Ai, 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 ai ... Tamas na pegada, tamas na pegada, ela é que semana perda, ela é que semana Fota maricota, chicota maricota, chicota maricota Mais um, hein, tchau Ó, baracete Eu falei Ei, Guinho Lima Cê é que é peito, que só cagando Cê é que é peito, que só que chava Ó, família do zé É da cor de Javuticaba Os parentes eca É da cor de um lupo Mas nasceu na casa dele Um galeguinho dos óias Um galeguinho Um galeguinho dos óias 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 Ao vivo Ao vivo Mas é tudo século, hein? Sé que é preto, só que tá com Sé que é preto, só que chava Tá cor de um lupo de Javuticaba Os parentes eca Mas nasceu na casa dele Um galeguinho dos óias 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 O que você quer? Só caminhar, o que ela quer é dançar No meio do salão a confusão Ai, a gratis faz Esqueci o nome dela Não sei se é Beatriz, pensa em Gabriela O tempo não pegou da sapatilha dela A dança ficou tão bela Pode o ano passar e até leva Pode chover, ela perde A sapatilha 37 Eu vou lembrar Pode o ano passar e até levar Pode chover, ela perde A sapatilha 37 Eu vou lembrar Já uma pegada, uma batida, não sou Aô, a gratis Eu sou da menina que leva Logo se percebe, se caminhar O que ela quer é dançar No meio do salão a confusão Ai, a gratis faz Esqueci o nome dela Não sei se é Beatriz, pensa em Gabriela Lembrando no meio da sapatilha dela Não sabe qual é a pena Pode o ano passar e até leva Pode chover, ela perde Já a sapatilha 37 Eu vou lembrar Pode o ano passar e até leva Pode chover, ela perde A sapatilha 37 eu vou lembrar A sapatilha 37 eu vou lembrar